Eu ouvi palavras, ditas com carinho É que na vida ninguém é feliz, só se inscreve Você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu, me tirou de todo perigo E quando eu precisei, você chorou comigo Falou por você existir É tão bom que esteja aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal, eu percebi Disse verdades que eu mereci Então eu sou sempre amigo, sim, se Deus quiser Poder guardado sempre no meu coração Até os seus conselhos de mão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar Vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo, irmão, valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar Vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo, irmão, valeu Eu vou correr por você também 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 Eu vou correr por você também